Olá, crianças! Voltamos para as nossas aprendizagens, seguindo aqui as aulas do nosso percurso pedagógico. Vamos agora para a aula de Ciências Humanas. Então, hoje, crianças, a gente vai continuar trabalhando no assunto moradia, ambiente de vivência, de convivência também, tá certo? Deixa eu mostrar a apresentação que eu preparei para essa aula. Então, hoje, na aula de Ciências Humanas, o assunto que a gente vai abordar é moradia e você vai aprender, durante essa aula, a descrever as características do seu ambiente de vivência, tá? Além disso, você também vai aprender a comparar características, características desses lugares. Já vimos nas últimas aulas, algumas características importantes de uma moradia, com saber onde é que ela está localizada, né? O endereço, ver o nome da rua, o nome do bairro, o número da casa, em qual cidade essa casa está localizada, quais são os vizinhos dessa casa, quais são as características externas dessa casa, qual a cor, qual a cor das paredes, a cor do telhado, a cor das portas, das janelas, tem alguma árvore por perto, algum comércio, escola ou igreja que seja uma referência, um ponto de referência que você possa usar. Essas são algumas características importantes que a gente precisa estar atento quando for caracterizar a nossa moradia. A gente vai ver também, crianças, que as casas, elas são internamente divididas em cômodos, que cada cômodo tem uma função. Por exemplo, a cozinha, ela vai servir, né, ali pra gente cozinhar, fazer as refeições ali naquele espaço, guardar os alimentos também. Vai ter ali o quarto, que é um espaço pra descansar, vai ter uma cama, um guarda-roupa ou uma cômoda, a depender da casa da pessoa, a depender da necessidade daquela família. E a gente vem, tem que estar atento que as casas, elas são feitas de materiais diferentes. Tem casos que são feitas com blocos, né, blocos de cimento, tem casos que são feitas com tijolos, tem casos que são feitas de madeira. Eu vou mostrar pra vocês uma historinha de três irmãs que são porquinhos. Porquinhos é a história, a famosa história dos três porquinhos, tá? E aí a gente vai ver como é feita a casa deles. Então, chegou a hora da história. A história, os três porquinhos, ela tá disponível, crianças, em um arquivo PDF. Você pode acessar nesse site aqui, ó. Você pode copiar o link e acompanhar a leitura dessa história. Eu vou mostrar pra vocês agora essa história. Então, olha eles aí. Eram três irmãs, três irmãs, que moravam com a mamãe porca. Olha, eles moravam na casa grande, bonita, bem aconchegante. Olha a casa deles como era. Nessa casa, moravam a mãe porca e os três irmãs. Só que, chegou um momento em que eles decidiram sair de casa. Olha só. Era uma vez, três porquinhos, que cresceram, cresceram, cresceram tanto, que já não tinham mais espaço dentro da casa da mãe. Precisavam de outra casa. Por isso, despediram-se da mamãe porquinha e puseram-se a caminho. Então, eles decidiram, né, que já estavam crescidos, que queriam ir da tendência, queriam morar longe da mãe. Em outra casa. Uma casa só pra eles. Uma pra cada um. Então, eles decidiram construir. Foram lá para o meio da floresta. E decidiram construir as suas casas. Cada porquinho, escolheram um material diferente pra construir a sua casa. O primeiro porco construiu a sua casa de palha. Construiu a sua casa toda de palha. O outro, segundo porquinho, ele construiu a sua casa de madeira, utilizando ali os gravetos que ele encontrou na floresta. Ele construiu a sua casa toda de madeira. E o terceiro porquinho, porquinho mais esperto. Ele construiu a sua casa utilizando blocos de cimento. Foi uma casa mais resistente. Só que, queridas, os porquinhos agora, eles estavam longe da mamãe. E estavam na floresta, expostos a perigos, a riscos. E sabe qual era o maior perigo que tinha lá na floresta? Um lobo. Um lobo mau. Será que o lobo mau pensou em fazer alguma coisa com aqueles três porquinhos ali na floresta? Cada um em uma casa diferente? Vamos descobrir. Então, o primeiro porquinho, né, como eu já disse, ele construiu a sua casa com palha. E assim que acabou, o lobo mau bateu na sua porta. Porquinho, porquinho, deixe-me entrar, disse ele. Não, respondeu porquinho. Isso que era bom, não entras não e não. O porquinho da casa de palha não deixou o lobo entrar. Só que, o lobo ficou chateado. Ele queria comer aquele porco. Então, ele começou a soprar, ele encheu o peito assim, ó, de ar. Encheu o peito de ar. E começou a soprar, soprar bem forte, assim, ó. Soprar. Pra destruir a casa do porquinho. A casa que foi feita de palha. Ó, crianças, palha é um material resistente. Vocês acham que o lobo conseguiu destruir a casa do porquinho só soprando? Pois é. Ele conseguiu sim. Destruiu a casa do porquinho que foi feita de palha soprando. E aí, o porquinho desesperado correu pra casa do outro irmão que tinha feito a casa de madeira. Irmão, deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui porque o lobo destruiu a minha casa. Só que o lobo tava faminto. Ele tinha decidido que iria comer o porquinho naquele dia. Então, correu pra casa do outro porquinho que tinha feito a casa de madeira. e começou a soprar. Soprar. Soprar pra destruir a casa de madeira. E ele conseguiu porque o porquinho fez a casa com material frágil, né, com madeira, com gravetos que ele encontrou e a casa foi destruída. Então, os dois porquinhos saíram correndo depressa pra casa do outro irmão que fez a casa de blocos e cimento. E aí, ficaram os três ali escondidos morrendo de medo do lobo chegar. E o lobo não perdeu tempo. Foi correndo pra essa casa porque ele tava decidido. Ha, 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 ha. Agora eu vou comer três porquinhos de veio. Soquei. O que foi que aconteceu? O lobo começou a se preparar pra soprar. Soprava, assoprava e não adiantava. porque blocos e cimento são muito resistentes soprar não adiantava. Então, ele decidiu subir pela chaminé para comer os porquinhos que estavam lá. Mas os porquinhos que estavam dentro de casa tiveram um plano. Pegaram um caldeirão enorme, encheram de água, começaram a colocar aquela água ali pra esquentar e colocaram embaixo da chaminé. Então, quando o lobo subiu pela chaminé, olha só onde foi que ele caiu. Caiu na chaminé ali, naquele recipiente cheio de água quente no caldeirão. Ah, esse lobo foi quase queimado. Ele ficou assustado. ai, que água quente e saiu pulando ali do caldeirão, fugindo daquele lugar e nunca mais quis saber de comer porquinhos. Olha, ele aprendeu a lição, criança. Aprendeu a lição e não quis mais saber de comer porquinhos. vocês podem acompanhar essa história que é também no YouTube vendo o vídeo completo da historinha. Tá bom? Agora, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. as casas dos porquinhos eram iguais ou eram diferentes? Lembre-se que eram três porcos. Cada porquinho fez uma casa com material diferente. Lembra qual foi o material da casa do primeiro porquinho? Foi uma casa feita de palha, não é isso? E o segundo porquinho fez uma casa feita de madeira. Já o terceiro fez uma casa de blocos e cimentos. Como é o material da casa em que você mora? Pergunte para os seus responsáveis se eles sabem qual é o material que foi utilizado para construir a casa de vocês. Os porquinhos da história eram vizinhos, eles moravam no mesmo lugar. Lembra que eles moravam numa floresta, é isso? E eram uma do lado da outra. Tanto que quando o lobo veio para assustar eles, um correu para ajudar o outro. Por isso que é tão importante, crianças, que a gente tenha uma boa relação com os nossos vizinhos. Por que eles são as pessoas mais próximas da gente e eles podem nos ajudar. Ali na história, a gente viu que os porquinhos que eram vizinhos, um socorreu o outro na hora da necessidade. Então, por isso que é bom a gente cuidar dos nossos vizinhos. agora conta para mim quais as características do lugar que os porquinhos moravam. Lá tinha árvores, tinha prédios, o que que tinha? Lembre-se que as casas dos porquinhos estavam em uma floresta. o que que tem em uma floresta? Era uma zona rural, era uma cidade, uma praia, era um espaço rural, não é isso? Observe aí as características do lugar onde você mora. Você mora na cidade, mora na zona rural, o que que tem em volta aí? que caracteriza a sua vizinhança. Lembre-se que o espaço rural é diferente de um espaço urbano. Agora, eu tenho um desafio pra você. Você vai confeccionar a sua casinha de forma que represente a sua moradia. casinha. E aí, você pode fazer isso utilizando alguns materiais. Pra confeccionar essa casinha, você pode utilizar uma caixa de leite e aí, você vai seguindo alguns passos que eu vou mostrar daqui a pouco num vídeo. você pode construir essa casinha com caixa de leite ou você pode também pegar aí uma folha de papel que você já usou e ali agora você não precisa mais dela. e fazer uma dobradura de uma casa. Lembra que eu já ensinei a fazer essa dobradura? Vou mostrar de novo como é que a gente pode fazer essa dobradura da casa e você vai poder pintar, vai poder decorar aí a casa do jeito que você quiser, do jeito que represente você aí na sua casa. Então, criança, vocês podem representar a casa utilizando também uma dobradura de papel. por exemplo, vou mostrar aqui como você pode fazer essa dobradura. Você pode pegar aí uma folha do seu caderno ou uma folha de alguma atividade que você não use mais, que você não precisa mais. Olha como eu estou usando essa aqui, de uma tarefa que eu já fiz, que eu não estou usando mais. E aí, a gente pode pegar aqui essa borda superior, essa ponta da borda superior e encontrar com essa borda da ponta inferior. Olha e dobrar ao meio. Tá vendo? Para que ela fique assim. tá vendo? Depois, você vai pegar aqui, ó, parte superior da folha, pega a ponta e traz para o centro. Assim, ó. Faz do outro lado do mesmo jeito, do lado esquerdo. Pegou a ponta e trouxe para o centro. Olha, vá passando a mão dos lados para que fique bem dobrado, assim, ó. E já temos aqui a representação de uma casa. Então, crianças, vocês podem fazer uma dobradura assim para representar a casa de vocês e pintar do material que foi feito na casa de vocês aí. Você pode pintar do jeito que você quiser, que represente a sua casa. Com a cor, com a janela, com o desenho da porta, com o desenho de quem mora dentro. Capricha! vou mostrar também agora uma outra forma de você fazer a representação da sua casa, que é com o vídeo, tá? Então, agora, eu vou mostrar aqui uma parte de um vídeo que ensina a fazer uma casa de caixinha de leite. Aí, você pode reproduzir aí na sua casa, tá bom? Esse vídeo tá disponível no YouTube e você pode assistir lá, pode me acompanhar aqui também nessa aula pra assistir. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Letica, e hoje eu trouxe uma opção de lembrancinha pra fazer com o tema da Sky, da Patrulha Canina. Essa aqui é a casinha que eu fiz, tá? Eu fiz ela cor de rosa, que é o tema da Sky. A gente fez com caixa de leite, a gente encapou ela tudinho, e aí eu vou mostrar pra vocês o passo a passo de como faz essa caixinha. Ela pode ser usada pra... Essa caixinha? Essa casinha. Essa casinha, ela pode ser usada como lembrancinha, como centro de mesa, como até lembrancinha pra você fazer como cofre. Aí você pode fazer aqui o corte pra colocar a moedinha, entre outras opções. Agora sigam o passo a passo de como fazer essa linda casinha da Sky. Então vamos começar, pessoal. Já peguei a caixa de leite. Nós vamos fazer uma medição de 7 cm em cada lado pra poder a gente fazer o detalhe do nosso telhado. E aí na lateral nós vamos medir 10 cm e vamos marcar pra poder depois recortar toda essa marcação. E aí você usa com o auxílio de uma régua. E aí nós vamos fazer o recorte de todas essas marcações que nós fizemos na nossa caixa de leite. E aí a caixa ficou assim já com o formatinho de uma casinha né? E agora nós vamos começar a encapar a nossa casinha. eu peguei esse papel cartão cor de rosa mas você pode usar papel de qualquer cor da sua preferência. Eu cortei ele em um tamanho que ficasse um pouco maior que a casinha pra poder depois a gente fazer o acabamento e o recorte pra não faltar papel. Então crianças vocês podem aí né? Continuar assistindo esse vídeo em casa viram aí alguns passos que foram importantes aí mostrados pela pessoa que está me apresentando o vídeo como o material que é preciso uma caixa de leite vazia bonitinha uma régua uma tesoura e um papel pra que você possa colorir aí forrando aí a sua casa tá bom? Você pode ver o vídeo completo em casa termina de assistir esse vídeo em casa aí e se você fazer uma caixa uma casa assim utilizando a caixa de leite não esqueça de tirar uma foto e compartilhar aí com a professora da sua escola tá bom? E se fizer com a dobradura de papel também vai ficar muito bonita tira uma foto e também compartilha capricha aí na competição que agora a gente vai parar aqui a nossa apresentação pra que eu possa retomar com vocês o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje então crianças nessa aula de hoje a gente viu o assunto moradia vimos que tem alguns aspectos que são muito importantes pra caracterizar a nossa casa localizar o endereço da nossa casa como ver o número da rua o número da rua o número da casa a rua onde a casa está o bairro a cidade a vizinhança né quem são os vizinhos o que é que tem ali no entorno da casa são árvores são prédios vimos que as características da rua da vizinhança da casa vai depender do contexto onde ela está se for um ambiente rural vão ter características de ambientes rurais como árvores animais de graniporte né volta se for um ambiente urbano vamos ter ruas calçadas ali asfaltadas prédios vimos que é muito importante ter uma boa relação com a vizinhança porque são eles que podem nos ajudar num momento de maior necessidade isso a gente aprendeu na historinha dos três porquinhos porque lá a gente viu três irmãs que passaram por suforço porque um fez uma casa com material frágil foi a palha o outro fez um material de madeira que também era frágil e foi destruída pelo lobo e aí o último irmão fez uma casa feita de cimento e blocos ele conseguiu socorrer ajudar os amigos os irmãos vizinhos dele ali não foi isso? eu deixei um desafio pra você confeccionar uma casa representando a sua moradia pode ser tanto usando uma dobradura de papel quanto fazendo uma casa com caixa de leite capricha aí na confecção da sua casa e não esqueça de compartilhar tá bom? a gente vai se despedindo agora nos vemos na próxima aula Tchau 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 Tchau